Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Bom, o que temos hoje, meninas? Tratamento, né? Uma hidratação, é bem difícil eu trazer hidratação aqui no canal, né? Eu sempre trago reconstrução ou nutrição. E hoje eu resolvi trazer uma hidratação aqui pra vocês, pra salvar esse pé. Nós estamos no verão, eu amo lavar o meu cabelo no verão. Você gosta de lavar seu cabelo no verão? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Assim, no inverno eu não gosto, mas no verão, meu amor, se eu pudesse lavar, eu ia lavar meu cabelo todos os dias. Enfim, já lavei aqui meu cabelo, tá? O shampoo que eu usei, gente, não vai ser só de uma marca, tá? Eu peguei várias marcas. E aí eu decidi usar esse shampoo aqui da Arvences, tá? Ele é um shampoo hidratante e nutritivo. Ele é um shampoo sem sulfato, tem uma limpeza suave, cachos saudáveis e radiantes, maior elasticidade dos fios. E aí ele tem óleo de coco, óleo de colágeno, vitamina E. Tem um pH de 5 a 6, então um pH legal aí que o nosso cabelo gosta, né? Pra todos os tipos de cachos. Gente, eu amo esse shampoo, ele realmente é super nutritivo, super hidratante. Eu não sinto meu cabelo ressecado, sabe? E o que eu tô gostando mais de usar nesse verão é shampoo mais hidratante, shampoo com baixo sulfato. Porque o meu cabelo, ele fica mais ressecado, fica mais danificado por conta do suor também. É sol também na cabeça, né? Então eu tô optando mais pro shampoo mais hidratante, sabe? Decidi lavar o cabelo no tanque porque tá calor, então assim, nada melhor que lavar o cabelo no tanque, gente. Assim, é raiz. Isso é coisa de gente raiz, lavar o cabelo no tanque. Quando eu vim pra essa casa e que eu vi que tinha tanque, aqui eu pensei, meu amor, eu vou te usar tanto, cara. Chegou o meu momento pra ficar usando o meu tanque. Bom, agora vamos para a máscara, né? Eu escolhi uma máscara, gente, que eu não uso há muito tempo e eu amava essa máscara. Que é a de babosa, da Soul Power, gente. Essa máscara de babosa é tudo. Me conta aí quem já usou essa máscara também e se gosta, porque assim, eu sou apaixonada. Hidratação superior para tratamentos intensivos. Então assim, aquela máscara que você tem que ter aí na sua casa, que vai ajudar na hidratação do seu cabelo e ela é intensiva, tá? É máscara de hidratação intensa com babosa para recuperar fios ressecados, devolvendo a maleabilidade e definição das curvaturas dos cachos. Então, essa vai ser a máscara que eu vou usar. Hum, é a segunda... Gente, eu já usei um potinho desse aqui todo, porque essa hidratação aqui, eu comprei ela antes de ser embaixadora da Soul Power. Pra quem não sabe se é embaixadora da Soul Power, tá? Prazer, eu venci. Que ela é o meu maior sonho dessa internet, né? Enfim, então é o segundo potinho. Essa aqui eu não usei tanto, mas eu já usei uma dessa aqui, porque eu usava há muito tempo atrás, tá? Enfim, vamos lá. Meu cabelo já está aqui lavado. Eu não sei se está aparecendo pra vocês aí o carro da fruta, né? Ignorem. Tá, ele não veio essa hora. Eu não sei porque ele veio essa hora hoje. Então, eu vou separar aqui meu cabelo, pra fazer um tratamento mais detalhado no meu cabelo mesmo, sabe? Tipo, iluvar bastante. Calma aí que eu vou pegar a Xuxa, porque eu estou sem a parte de baixo. Enfim, gente, ó, a máscara aqui. Vou pegar ela. Ela é uma máscara menos densa, tá? Comparando com as outras da Soul Power. Ela é uma máscara mais fluidinha. Comparando, mas não que ela seja fluida, porque é Soul Power. A Soul Power não tem nada de fluido. Então, vamos lá. Vou espalhar aqui pelo meu cabelo. Vou iluvar. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Vou deixar agir nessa máscara por 10 minutos no meu cabelo. Depois eu vou enxergar. Vou usar o condicionador da mesma linha do shampoo. Vou usar esse condicionador aqui, ó, da mesma linha, tá? Segue a mesma proposta, que é da Urvences também. E depois eu volto aqui com o cabelo lavado. Segue23. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.